Provavelmente você já viu algum vídeo aqui no canal eu falando dentro do Volkswagen Up e teve gente que ficou questionando Poxa Vinícius, você poderia fazer um vídeo contando a opinião de dono desse carro pra saber se vale a pena, os defeitos, manutenção, coisa e tal Então estou aqui eu, dentro do carro da minha esposa, um Volkswagen Up MPI 1.0 pra trazer uma opinião de dono para você Veja bem, esse carro não é meu, é da patroa, tá? Eu não tenho mais carro hoje Mas como eu acabo compartilhando o carro com ela Eu que levo o carro pra fazer manutenção, a gente acaba cuidando, né? Aqui nesse vídeo eu vou trazer tudo para você Opinião de donos, manutenção, pontos positivos e negativos pra você saber se é uma boa ou não comprar um upzinho desse hoje em dia Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Por favor, fica até o final pra você ficar por dentro E hoje é dia de falar dele, do carro da patroa Um Volkswagen Up, isso mesmo Mas olha só, não é um review tradicional Eu não vou ficar mostrando o carro Até porque aqui no canal já tem duas avaliações de up MPI E tem também um tentando entender sobre o mercado desse carro Que eu fiz com esse aqui Só que eu não divulguei antes que era da esposa, coisa e tal Porque a gente queria ter uma certeza Se o carro era bom mesmo Pra trazer esse vídeo aqui de opinião do dono pra você Mas afinal, qual é o modelo do carro? É um Volkswagen Up, 1.0 MPI aspirado, não é TSI Take duas portas modelo 2016 Aguenta aí que eu vou te falar por que que ela e eu escolhemos Um carro duas portas e não um carro quatro portas Mas antes eu precisava te falar uma coisa Que eu vendi o Jetta ali em julho mais ou menos de 2022 E de lá pra cá esse carro aqui tem sido o carro principal da casa Só temos um carro hoje em dia Porque o Jetta eu vendi, resolvi aplicar esse dinheiro para a construção da minha casa Que ainda não começou, meus amigos Por outros motivos também a gente acabou adiando a obra Mas isso daí não vem ao caso aqui no vídeo Mas vamos começar agora falando do upzinho Tudo sobre ele, opinião honesta de dono Apesar da patroa ser o dono documental Ela, o seguro é no nome dela, né? Eu acabo sendo dono também porque eu uso o carro junto com ela Vamos lá Por que vocês escolheram o Volkswagen Up? Já que eu no canal sempre falo que o up é 3 cilindros É descartável, não é bom para fazer retífica Por que que é um carro duas portas e não quatro portas? Vamos lá Eu sempre critiquei o Volkswagen Up no canal Visando como um produto zero quilômetro Mas como um carro usado, apesar de também caro Ele acaba ganhando um destaque Porque esse carro tem características muito boas Que a gente procurou num veículo usado também A gente comprou esse carro, meus amigos, no comecinho de 2022 Ali no iniciozinho do ano mesmo Buscando um carro para minha esposa No caso, que precisava de automóvel Porque ela precisa realizar as tarefas dela também E eu tinha um Jetta na época Só que ela achava o Jetta muito grande Ela não queria um carro assim também Que fosse grande, coisa e tal O Jetta, né? Compridão, ela queria um carro pequeno E a gente começou a buscar características Que também seria interessante para um segundo carro Porque, né? Aqui no Rio de Janeiro todo mundo sabe Que tem várias áreas de risco A minha mãe também mora numa região complicada Aqui no Rio de Janeiro E eu não gostaria de ficar frequentando aquela região Que eu sempre vou, óbvio, né? Com um carro mais novo Então a gente escolheu um Up duas portas Justamente por isso O Up por si só É um carro que hoje, pelo menos aqui no Rio de Janeiro Não é visado para roubo É um carro esquecido É um carro que não chama atenção Muito pelo contrário, né? Tem gente que acha esse carro feio, horroroso Não é a versão turbo E por ser duas portas É um carro, sim, menos visado para roubo Sequestra, esses negócios Então justamente por isso Que a gente escolheu a versão duas portas Um outro motivo também É que a versão duas portas Não pode fazer aplicativo Não pode rodar na Uber E aí esse carro não é buscado também por motoristas Facilitando você encontrar um carro desse Mais inteiro Menos ralado Menos surrado Um grande motivo da nossa escolha também Lá no comecinho de 2022 Era ter esse carro Como o segundo carro da casa E o carro da patroa Ser um carro bastante econômico Meus amigos, sem brincadeira O Volkswagen Up MPI Sem mentira nenhuma A gente costuma usar bastante etanol E só para ilustrar para você A gente fez uma viagem para Campos do Jordão Em São Paulo E aí eu fui abastecer esse carro em Seropédica Ali perto da Dutra Que eu costumo pegar a Dutra Por ali, coisa e tal Abasteci, enchi o tanque do carro E zerei o contador Meus amigos A gente fez a viagem completa Rio de Janeiro Campos do Jordão Rodei dentro da cidade Tudo isso com tanque de combustível No caso, etanol Então esse carro é muito econômico Outra vantagem dele Apesar de ser 1.0 3 cilindros Esse carro é muito esperto É muito ágil Nem parece um carro 1.0 aspirado Isso mesmo Principalmente no etanol E agora, vamos falar da aquisição do carro A gente comprou esse carro de particular De loja, de leilão Como é que foi a compra desse carro, hein? Eu vou te contar a história rapidamente Sábado à noite Ali no comecinho de 2022 Eu estava navegando no WebMotors No OLX Procurando um carro dessa proposta Poxa, um up e duas portas, né? Vamos ver qual é que é Digitando lá Eu achei alguns modelos E esse aqui se destacava Modelo 2016 Duas portas O up com pacote completo Porque o up mesmo Take Ele é muito pelado Já esse aqui que é o take Ele tem vários equipamentos Ar-condicionado Direção elétrica Vidro de travas elétricas Direção com a coluna regulável Regulagem no banco do motorista Lavador e limpador E desembaçador traseiro Kit dignidade Completinho para a nossa proposta Tudo bem que é um carro muito simples Como você já conhece o up, né? Mas enfim A gente viu esse carro aqui, meus amigos Anunciado com 17.200 km rodados E eu olhei assim Poxa, e a dona no caso Anunciou o carro Botou foto do manual Fala que o carro está revisado Até a garantia acabar Carro de procedência Carro de garagem Mesmo assim Salvei o contato Salvei outros também E fui visitar esse carro Sendo que isso foi no sábado No domingo Entrei em contato com a dona Por mensagem Na segunda-feira Eu fui lá conferir o carro Levei o meu primo da loja Palin Motors Que na época era Turin Motors A gente foi junto Porque o que eu ia fazer Em uma hora Ele com a experiência dele De avaliar carro Faria em 10 minutos Nessa proporção E a gente chegou lá Meus amigos Realmente O carro muito íntegro A quilometragem que estava no painel Condizente com o interior do carro Teto bem cuidado Não era surrado Estofado impecável Pneus ainda originais de fábrica O carro 2016 Estepe também Pedais Tudo legal Não tinha nada desgastado Manopla de câmbio Peças plásticas Alinhamento de lataria Volante O carro estava muito inteiro Nenhuma marca também De torque De parafuso no motor Nem nada disso O único detalhe que esse carro tinha Que a própria dona falou Era um retoque aqui Na lateral traseira Direita Ali na caixa de ar Mais ou menos Que ela foi fazer uma manobra Acabou raspando o carro no muro Faz parte O carro usado Acontece disso E na época Um carro com quase 6 anos de uso Em 2022 É mais do que se esperar Por quê? Um carro sem retoque Nessa idade É difícil Acontece? Acontece Mas aí realmente É difícil Eu viso mais a parte estrutural Do carro Documental Fiz a consulta veicular completa Também no site Olho no Carro Pega o cupom do nosso canal Cara Faça uma consulta veicular Antes de você fechar negócio Que isso você consegue buscar O histórico do carro O carro Sem passagem de leilão Sem pendência com justiça Sem sinistro Sem nada Só tinha duas multas lá Que a dona quitou E ficou tranquilo E agora o preço Quanto que ela queria nesse carro? Bem Você sabe que o mercado de usados Ficou louco ali 2021 todo E no começo de 2022 Ainda estava maluco Dificilmente você encontrava um carro bom Abaixo da tabela Ou na tabela Até hoje está acontecendo isso Mas naquela época era comum Você vender um carro acima da FIPE Ainda mais um carro desse aqui Que eu considero extra Meus amigos O carro realmente Ela estava pedindo R$39.900 no carro Sendo que a FIPE Era R$36.500 Mais ou menos ali Choro vai, choro vem Conseguimos chegar em R$39.000 O meu primo Deu sinal verde Falou Poxa, esse carro realmente está muito bom Vocês vão comprar Para o uso de vocês No caso Sua esposa Você não vai ter que fazer nada com o carro O carro manutenção Tudo detalhado As notas fiscais Fez revisão na concessionária Até acabar a garantia O carro A16 Até 2019 Mais ou menos ali Estava fazendo revisão em concessionária Tudo certinho Não tinha nada para fazer Até a bateria desse carro Estava na garantia Tinha nota fiscal A dona é só fazer a manutenção básica mesmo Troca de óleos Filtros e fluidos Porque esse carro aqui Não tinha que fazer nada Até os pneus de fábrica Não estavam ressecados Não estavam rachados Estavam alinhados Ela fazia anualmente A cambagem O alinhamento E também o balanceamento dos pneus A famosa geometria Beleza Ela pediu um sinal Para tirar o anúncio do ar Nós demos um sinal De R$500 Se não me engano Para ela E mesmo assim Depois eu fui visitar Outros Volkswagen Up Que eu tinha visto Por desencargo de consciência Para não comprar o primeiro carro Beleza Saí de lá Fui ver outros carros Que também estavam até ok Mas não chegavam aos pés Do upzinho Que a gente fechou Ou seja O carro realmente Muito filé Muita sorte Achar um carro Com 6 anos de uso Com 17.200 km rodados Aí no outro dia A patroa foi ao cartório Coisa e tal Fizeram a transferência documental E ela depois fez a transferência bancária Na conta da dona Muito gente boa Inclusive muito solista Muito tranquila Negociação fechada Meus amigos E sim Levamos o carrinho para casa Isso mesmo O upzinho comprado No comecinho de 2022 Foi um ótimo negócio Tudo bem Acima da FIPE Mas acima da FIPE Como eu sempre falo aqui no canal Pessoal São aqueles carros extras E o upzinho Entrava nesse esquema de extra Porque estava Muito impecável Assim digamos Entendeu Então é isso Não é barato Mas o carro Nos deu muita alegria Agora vamos falar Do que eu fiz nesse carro Do que a gente fez De manutenção Fizemos sim uma revisão Pós compra Porque eu sou muito chato Eu anotei aqui os detalhes Para passar Para vocês Vamos lá Primeiramente O carro tinha alguma coisa Para fazer Isso realmente estava impecável Não tinha nada para fazer Sério mesmo Mas Tem coisas Que deveriam ser feitas Pelo tempo E a dona não fez Porque ela só fez revisões Na concessionária Até a garantia terminar E ela como rodava Muito pouco Ela foi fazendo o que? A manutenção preventiva Ali De óleos E filtros Geometria Como falei para você Etc e tal Mas tem coisas Que por mais que o carro Esteja pouco rodado Tem que ser feito Por tempo E foi aí Que a gente entrou Para fazer De estética O carro estava Só um pouco Digamos assim Encardido Nas juntas ali Frestas De porta-malas De capu Tanto que Essa parte A gente só foi fazer Esse ano Em 2023 Porque não era nada Emergencial Mas realmente O carro não tinha nada Para fazer Mecanicamente Eu preferi revisar Com o meu mecânico O falecido Carlos Parral Saudade de você Irmão Que nos deixou Em 2022 Infelizmente Eu levei esse carro Para revisar com ele Grande amigo Parceiro do canal E a gente fez algumas coisas Que eu vou listar agora Para você Primeiramente Correias O Carlos Fez a desmontagem Dos conjuntos E me chamou Vinícius Cara Realmente as correias Estão como novas Só que são Pelo visto originais Na manutenção Não foi constada Troca de correia Até porque A correia dentro desse carro Se troca depois Lá de 60 mil 80 mil Enfim No manual Tem especificando E como o carro Ainda tinha 17 mil E pouquinhos rodados A foto apareceu Para você Dodômetro antes Você pôde ver Que realmente Trocar a correia Ninguém fez essa troca Mas A gente tem que entender O seguinte Borracha Resseca com o tempo Ainda mais ali No cofre do motor Que recebe calor Variação de temperatura Ela rodando Dilata E contrai Tem que ser feita Gente Então Por prevenção Eu sou um cara Muito cuidadoso Com isso Chato A gente fez A troca Do kit de correias No caso Esse carro tem Três correias Uma correia Pequenininha Da bomba d'água Tem a correia De acessórios E a correia dentada De sincronismo Do motor Quando for trocar a correia Troca o kit De enrolamentos também Fica a dica Para você Os preços Eu tenho aqui De peças Porque a mão de obra Com ele A gente acertou Por fora Ele era amigo Parceiro do canal Eu não lembro Quanto que eu paguei Pessoalmente Para ele Mas eu vou listar Para você aqui As peças Vamos lá Kit de correia dentada Mais correia De acessórios E de bomba d'água 213 reais E 90 centavos Barato Eu lembro Que o kit De tensionadores Ele tinha na loja Fechadinho na caixa E comprei Pessoalmente com ele Paguei junto Com a mão de obra Eu não tenho Essa nota fiscal Mas essa nota Da correia Que eu tenho Beleza Fizemos também A manutenção Preventiva Do freio Ele mediu A validade Do fluido De freio Do carro E viu Que aquele freio Já tinha Uma boa quantidade De oxidação Assim digamos Porque O freio Meus amigos Ele pega a umidade Então cuidado Com esse negócio Porque o freio É bom você fazer Essa troca É uma manutenção Barata Ele fez a revisão Do freio Viu discos De pastilhas E lonas Traseiras Que é tamborzão Tudo impecável Tudo novinho Ainda mais A gente fez a troca Do fluido de freio E a sangria Do sistema também E esse fluido Custou 21,50 Meus amigos Baratinho Né pessoal E outra coisa também O fluido Ela já tinha feito Essa manutenção Na época Da garantia Mas como já tinha Passado um tempo Eu resolvi fazer Por prevenção Que é uma coisa Baratinha Beleza Outra coisa também Que ele mediu Ali com aquele sistema Que ele tinha Uma canetinha No caso Um sensorzinho Foi o líquido De arrefecimento Do motor Ainda estava tipo assim 60% Vamos dizer Que poderia ser utilizado Mas já que a gente Estava fazendo isso Eu resolvi fazer A troca do fluido Também Ele revisou o sistema Viu se tinha Com vazamento Não tinha nada Tudo seladinho Bonitinho O reservatório Também Clarinho Sem nenhuma borra E eu falei Borra Com B Tá gente Nenhuma marca De ferrugem Nem nada Mas eu comprei Eu comprei Aquele kit Da Volkswagen Original Que vem diluído Esse kit Aditivo De radiador Original Volkswagen Costou 155 reais Beleza O óleo Também já tinha sido Trocado Estava na validade Ainda mais Por tempo Eu resolvi trocar Toda vez que eu compro Um carro usado Eu sempre toco Óleos e filtros É uma coisa barata Acabei fazendo também Meus amigos Então coloquei aqui Óleo sintético Original Volkswagen Filtros de óleo Ar do motor E combustível 360 reais Pessoal Fizemos essa troca De material Beleza Eu notei também Que a paleta Do limpador traseiro Estava um pouco Ressecada E resolvi trocar E juntamente Já que estava Trocando a paleta Também Troquei as dianteiras Que tinha uma Que estava ficando Ressecada Coisa e tal Comprei o kit De paletas Também Que deu 106 reais E 71 centavos Meus amigos Eu vou somar Para você aqui A revisão total Tá O filtro de cabine Do ar condicionado Ela havia trocado Coisa de dois meses antes Então por isso Que eu não troquei Tinha notinha fiscal Gastamos nessa revisão Só com peças 857 reais E 11 centavos Mais a mão de obra Do meu amigo Carlos Que ficou muito diferenciada Eu não lembro Quanto que eu fiz O Pix para ele E realmente ficou Coisa de Brother Saudade do meu amigo Carlos Faz muita falta Grande amigo Grande profissional Que nos deixou Infelizmente Ano passado Ou seja Meus amigos Esse carro tem a manutenção Cara Vinicius Como é que é o Up Bem o Up É aspirado Não é o Turbo Ele é um carrinho Muito confiável Você tem que cuidar Eu sou chato Com o negócio de carro Seja tanque de guerra Ou não Mas esse carro sim É bastante resistente Quando bem cuidado Óbvio A manutenção dele Não é cara Já mencionei antes Para você Um Gol 1.0 EA 111 8 válvulas É muito mais barato De manter É um motor Mais robusto Assim de Se tiver que fazer Retífica Aceita a melhor Retífica Esse aqui Não é caro De manter Só tem alguns detalhes Correia dentada Essas coisas São mais caras Porque ele tem ali A famosa Polia Triorval Alguma coisa assim Que requer Uma mão de obra Especializada E ferramentas Especiais também Não é qualquer Tião de esquina Que troca uma correia dentada Dessa Sem fazer besteira não Beleza Resumindo O carro tem uma manutenção barata Mas não tão barata Quanto os antigos Gol 1.08 válvulas E até hoje O que foi feito no carro Deu algum BO Deu algum defeito Deixou a gente na mão Alguma dor de cabeça Bem A gente está com esse carro Há quase dois anos Né pessoal Vai fazer no comecinho do ano E então Tem algumas coisinhas Que aconteceram também Mas nada grave Vamos lá Esse carro aqui É válido falar para você Que quando eu vendi o Jetta Ele começou a ser mais utilizado Porque ele virou O 01 da casa Até então Ele revezava com o Jetta Eu usava o carro A esposa também Etc E tal Então ele não rodava muito Ele começou a rodar bastante A partir do meio do ano passado Em diante Beleza Então realmente E hoje esse carro tem Trinta e seis mil e duzentos E alguma coisa Quase trinta e seis e trezentos Vou colocar a foto para você Do odômetro aí Entendeu? A gente rodou aí Quase vinte mil quilômetros Na verdade Dezenove mil quilômetros Né? De lá para cá Em quase dois anos Rodando com o carro Né? Mas de manutenção mesmo Anotei aqui também Né? Eu tenho o histórico todo Salvo as notinhas Né? Etc e tal De manutenção A gente só fez o básico Gente Previsto aí Que é Troca de óleo Filtros Filtro de cabine também Mas de defeito Esse carro aqui Apresentou somente Uma coisa meus amigos Acendeu uma luzinha Do ABS no painel Uma coisa crônica De Up Fox por exemplo Que são os sensores De velocidade na roda Que são interregados Ao sistema de ABS Se um sensor desse Ficar danificado Vai acender uma luzinha ali Tem que levar Para o mecânico ver Passar no scanner especial E ver qual é a roda Então fizemos A troca do sensor Traseiro direito Dessa roda traseira Aqui do lado do carona Que estava acusando O mecânico falou comigo Vinícius Olha só Eu aconselho Já que são todos originais E isso vai acontecendo Gradativamente Geralmente quando acontece Vamos trocar os dois Da roda traseira esquerda também E o da direita Que deu defeito Como forma preventiva Eu falei Beleza Você é o especialista Tamo junto Fizemos a troca Dos dois sensores de ABS De rodas traseiras Beleza E realmente ficou um preço Muito camarada Essas peças não são caras Ficou 220 reais Trocado Beleza Mas agora Nem antes E nem depois O carro nunca deu nada Com a gente Impressionante Eu também sou um pouco Chato com manutenção Eu fiz uma revisão Pós compra Que muita gente Talvez não faria Isso é coisa pessoal Lembra que eu te falei Da parte estética Que esse carro Tinha pontos De sujeira Entranhados ali No cofre do motor Que estava realmente sujo Tampa do porta-malas Ali atrás Coisa e tal Então Eu resolvi fazer Um tratamento Profundo De limpeza Detalhada Desse carro Uma higienização Interna Caprichada E também Um detalhamento externo Fizemos um polimento Técnico aí Para tirar Alguns arranhãozinhos De uso Coisa e tal E obviamente Reformir as calotas Que são originais Para preservar Ok Sabe como é que é A patroa Não é boa De baliza Igual a mim também Então eu já resvalei A roda na guia No meio fio A esposa também Então a gente fez A reforma completa Das calotas também Reformou Tirou os arranhões E pintou de prata Para ficar tudo bonitinho A reforma das calotas Deu 200 reais É isso que a gente paga Aqui na região Eu poderia ter comprado Outras calotas Sim Só que Cada calota original É muito mais do que isso Então a calota Não estava empenada Nem nada Só estava com alguns arranhãozinhos A gente fez essa reforma Das calotas E ficou Zero bala Meus amigos Isso mesmo E a gente fez também Esse trabalho de estética De higienização completa Interna No caso E um detalhamento leve Por forma Polimento Coisa e tal Gastamos 700 reais O carro ficou zerado Mas veja bem Isso daí foi uma coisa Opcional minha Tá gente Uma coisa que tinha que fazer Porque o carro estava bonito Ainda estava show de bola O bom da cor prata Que ela esconde muitos detalhes Até sujeira também Para a gente que está na correria Não lava muito o carro Agora o principal Para você que está interessado No carro desse Vamos falar dos defeitos crônicos Que o Up pode dar Lembrando que comigo Só deu do ABS Primeiramente Esse carro aqui Tem um pedal de embreagem Que o sistema de mola Tem uma buchinha ali Que com o tempo Ela faz barulho Faz um nheque nheque Sabe Um rangidozinho chato Quando você vai pisar No final de curso E vai trazer Gol Fox E Up Dá muito isso Manuais Obviamente Se tem um pedal de embreagem Vai fazer mesmo um dia O nosso Mais na fase quente Quando o carro já estava quente Mas não incomodava não Era muito raro fazer O Gol que eu tive Fazia bem mais Do tanto que eu tive Que lubrificar A dica é Uma lubrificação simples Mesmo dessa mola Com graxa branca Você vai ali Coloca a graxa Que resolve Mas o nosso carro Com mais de 7 anos de uso Com 36.300 km rodados O pedal de embreagem Bem leve ainda Nada pesado Mas com o tempo de uso Esse pedal Vai ficar mais pesado E aí requer Uma manutenção Naquele pedal Você pode trocar a bucha Tem uma buchinha plástica também A mão de obra É mais cara que a peça Que gira em torno de 40 reais A mão de obra Para fazer isso É bem mais do que isso Mas é galho fraco De você resolver Mas isso é crônico do up Outra coisa crônica Que não deu com a gente também Foi a bomba d'água A bomba d'água Desse carro Com o tempo Ela vai abrir o bico Vai ter algum pequeno vazamento Vai ter variação de temperatura Então você tem que trocar O conjunto todo Da bomba d'água Inclusive quando fizemos A manutenção preventiva Da correiazinha dela Foi inspecionado Para ver se a bomba d'água Estava ok Estava totalmente íntegra Seladinha Show de bola Mas isso é um detalhe Que realmente acontece com o up A bomba d'água Pode variar de preço Tem uma marca aí No mercado muito famosa Eu acho que é Urba Custa em torno de 300 reais Só a peça Na internet Para você comprar mais Tem a linha original Volkswagen também Que é em torno de 700 reais É bem mais caro Então costuma variar aí Essa questão do preço Mais a mão de obra Não é baratinho não Mas é uma coisa crônica Desse carro Que dá mais Em altas quilometragens Outra coisa crônica Que aconteceu com a gente Foi o sensor de roda Bem o carro realmente Não tinha quilometragem Para acontecer isso Mas tinha tempo de uso O tempo gente É calor Água Eu lembro que aconteceu Depois De eu ter passado Uma grande poça d'água Então aquele choque de calor Pode acontecer Do ressecamento da peça E danificar Provavelmente foi isso Que aconteceu Que foi sensor de roda No caso do ABS A gente trocou os dois Por precaução Mas de defeito mesmo Só deu um Isso é crônico Nesse carro aqui Que é galho fraco De resolver Essa peça gira aí No mercado normal Em torno de 80 A 150 reais A unidade A gente pagou barato Porque a oficina que fez Já tinha uma auto peça Parceirolada Então ficou muito na faixa também Mas é simples Tranquilo de resolver Outra coisa que donos relatam Comigo não aconteceu Nem resquício disso É a suspensão dianteira Começar a fazer barulho Porque Esse carro é um carro durinho E aí o pessoal reclama Que algumas buchas De suspensão Acabam ressecando Você tem que fazer Essa troca O nosso carro realmente Não chegou a fazer isso Mas não é bicho de sete cabeças Também não é caro Podendo danificar Algumas pecinhas dessas A suspensão do Gol Por exemplo É muito mais resistente Do que a do próprio Up O Up No caso meus amigos Ele tem essa parte Da suspensão Esse detalhezinho Que pode acontecer Mas como já disse Não é bicho de sete cabeças não Beleza? E agora eu vou falar aí O meu ponto de vista Da esposa O que a gente não gostou Desse carro Anotei em detalhes Aqui para você Primeiramente O acabamento desse carro É muito simples As portas Você não vê Acabamento Você vê a lataria Você vê a cor da pintura Realmente é uma mendigaria Da Volkswagen Lembra dos tempos De Fusca Mas esse aqui Por ser duas portas Ainda tem um acabamento Aqui de plástico Você não vê a lataria E o quatro portas Com uma porta dianteira Você vê a lataria exposta Esse carro aqui Também tem muitos Grilinhos internos Porque o acabamento É muito simples Nada que nos incomode Não tá gente Isso é só capricho mesmo Mas eu tinha que falar Que realmente O acabamento desse carro É bem mequetrefe mesmo O espaço traseiro Desse carro aqui Meus amigos É bem zoado Eu estou gravando aqui De propósito para você Estou com as pernas Aqui um pouco abertas Mesmo com os bancos Para frente aqui No talo Tudo bem que se você Botar tudo para frente Fica ok Mas quando eu estou sentado Aqui quem vai aqui atrás Vai com o joelho Encostado no banco Realmente não é um carro Familiar Eu tenho um amigo Lá de Minas Gerais Um forte abraço Frota Tamo junto Que tem um desses Quatro portas Um cross up E reclama do espaço Para botar a cadeirinha infantil Aqui atrás Fica bastante apertado Então o espaço traseiro Desse carro aqui É zoado Já o porta malas Não é ruim Meus amigos O porta malas Nesse carro aqui Até que é bom Acredite A suspensão desse carro É dura meus amigos Eu acho esse carro aqui Mais durinho que um Gol Mas isso tem uma explicação Um pouco óbvia né O entre-eixo dele É bem curtinho Então quando o carro Ele é mais curtinho Ele costuma Dar mais solavancos Sabe Ele parece um cabritinho Quando você passa Na lombada Ele é bem durinho Veja bem Não é desconfortável A gente usa Na cidade Viaja com o carro também Afinal O único carro da casa E tal Mas Quando a gente vai pegar Uma rota Que tem estrada de chão Pra caramba Uma estrada Que não seja tão boa A gente aluga um carro Porque Se não complica Minha coluna Não gosta muito disso Mas no geral Não é desconfortável não Mas a suspensão É bastante durinha E isso é um ponto Que a gente não gosta muito Nesse carro Olha só meus amigos O ar condicionado Está ligado Está geladérrimo Tudo bem que hoje Não está sol Não está calor Eu sinto falta Daquele difusor central Soprando pra mim Sou uma pessoa Que com delícias Semiadiposas Sempre tem que estar Com o ar geladinho Em cima de mim Até o carro Climatizar legal Demora um pouco Porque no meio do painel Tem aquele difusor Que vai pra frente Pra cima Isso não me agrada muito É uma coisa Que eu sempre critiquei A esposa não liga muito Para isso Ela está dirigindo ali Está um negócio Em cima dela Ou no caso do Carona Também E mulher A minha esposa Por exemplo É muito friorenta Não liga muito para isso Mas eu me incomodo Com isso Realidade de mercado Poxa Vinícius É um carro duas portas Aqui no Rio de Janeiro Pelo menos Existe uma grande demanda Por esse carro Por quê? Como já falei antes Os quatro portas Também são muito bons Ok Mas por ser quatro portas E um carro muito econômico Tanquinho de guerra Muitos motoristas De aplicativo Acabam visando Então esses carros Vão ficar mais desgastados No mercado mesmo O duas portas É muito mais fácil De você encontrar Inteiro Não digo nem nesse estado Que a gente conseguiu O nosso não Porque foi uma coisa Um pouco fora da curva Não vou contar Como regra Mas é mais fácil Você encontrar um carrinho Desse inteiro Se ele for duas portas E ele por ser duas portas Cara Ele tem um mercado Muito bom Para você ter uma ideia A gente tem uma vizinha Que tem um up Desse também Só que o dela É move quatro portas Ela queria o duas portas Que quando ela comprou Não tinha Enfim Existe uma demanda Para esse carrinho Duas portas No Rio de Janeiro E virou um carro Coringa Meus amigos O up Não fez sucesso Com o do zero Mas como usado Carros desse aqui Bom Vendem rápido É um carrinho Ágil Discreto Não chama atenção De marginal É um carro Assim que você passa Batido Nas quebradas Já falei Minha mãe mora Numa área complicada Aqui no Rio O Rio de Janeiro Todo é complicado Só que tem áreas e áreas E o carrinho É perfeito Para essas ocasiões Então a gente Não abre mão Dessa descrição A bordo Também E muita gente Pensa dessa forma Tem um carrinho Em casa Que é um carrinho Para bater No dia a dia Para trabalhar Para ralar O upzinho É uma excelente opção E muito racional E o veredito final Recomendo ou não recomendo Claro Recomendo Para ser a realidade Para você Sincera e honesta De dono Mesmo o dono Sendo a minha esposa Eu também sou dono A gente compartilha o carro Então realmente Eu recomendo para você Sempre falo desse carro Em listas É um carro Repito Não é baratinho Mas vale muito a pena É muito racional E discreto também E lembro para você Que é um carro Com proposta urbana Você pode viajar com carro Como a gente viaja também Mas a proposta Desse carro É mais de cidade A gente roda mais Na cidade Do que estrada No meu dia a dia E no dia a dia dela também Por isso que a gente Quis esse carrinho aqui E recomendo sempre Esse carro aqui Com um bom histórico De manutenção Cuide bem dele Que esse carro Vai longe na sua mão Agora Não é um carro recomendado Para quem tem filhos Se você tem uma criança Até que vai Duas já fica complicado A proposta do carro Não é essa Beleza Mas é isso aí Eu espero que você Tenha gostado De mais um vídeo Aqui no canal Agora comentem aí Nos comentários Comente nos comentários Larga o aço E fala o que você pensa Gostou do vídeo? Realmente demorou Para fazer esse vídeo Eu queria ter certeza Do carro Como que seria E a gente está pensando Em trocar ele também Em breve Pegar um carrinho automático Na mesma proposta Porque a minha coluna É meia chumbada Mas até então O carrinho é muito bom Meus amigos Comente aí Compartilhe esse vídeo Com todo mundo Que você conhece grupos WhatsApp Redes sociais Siga o canal Também nas redes sociais Se inscreva no canal Ativando o chininho Das notificações Caso você não seja inscrito No canal Confira os outros vídeos Tenho certeza que você vai gostar E que também conheça O meu canal De games antigos Ou videogame lifestyle Mas estamos juntos pessoal Até o próximo vídeo Um forte abraço Valeu